Salve galera, gente é isso aqui na área, então mais uma vez aqui galera, pra que? Pra que? Pra jogar nas fases no modo difícil galera, é isso mesmo, eu vou jogar como o melhor personagem, o melhor personagem por enquanto tá sendo isso daqui galera, vamos aí então? Vamos aqui que os jogos comecem, mas primeiramente galera, ó, pra vocês perceberem aqui, eu tô jogando no modo difícil agora, é o modo normal, já passei tudo, agora eu vou jogar no modo difícil, tá mesmo galera? Mas primeiramente galera, não esquece, não esquece daquele grande like galera, pra conhecer o canal, que é o meu amigo, minha amiga, se inscreve pra me perder mais conteúdo desse jogo, beleza? Conta suas coisas, foi o último, vamos lá então? Que os jogos comecem! Então essa daqui é a segunda fase galera, que eu tô jogando no modo difícil, e vamos lá então, agora tô com o Mega Master, Mega Master é o melhor personagem, então vou tá forte mesmo, então aqui, então, e ó, tá demais, forte, vou tá, que poderzinho venenoso, Boa, galera, galera, olha, os caras estão arrancando dano nas caixas, olha, no modo difícil mesmo, eu não tô dando, né galera, olha, nem se compara o modo fácil, olha no meu ponto de vida como que tá, Penei rapaz, penei, respeita firme, ainda bem que eu tô com o meu personagem forte, a stress é um personagem fraco, ele tomou um prejuízo lascado, Aí, comecei a chover, comecei a chover, ainda bem que eu não tava arrancando dano, eu lembro que tinha uma fase quando chovia, mas eu acho que eu não tava perdendo dano, Olha, a fase difícil é difícil mesmo, galera, olha, caraca meu, vou trocar de arma, galera, ou agora a longa distância, como você sabe, o sábio é de perto, certo? Então, vou colocar o sábio, porque já é longa distância, Oxi, não tá ativando o poder do chefão? Ah, tá, Tá, tá ligado, Ixi, galera, Ae, pode pra tentar ativar, vou esperar aqui, é que me vê melhor, fazer um teste, Bom, tá no máximo, Ah, tá, entendi, Fazendo só o poder do boss, Opa, Caraca, galera, Caraca, vou perder, Caraca, Toca a espada, Caraca, galera, Quase perdi, hein, Caraca, a fase difícil é difícil mesmo, galera, Olha que meu personagem tá forte, ele não tá fraco, não, Caraca, Você ganha bastante ponto também pra evoluir meu personagem, Caraca, Eu não consegui rank, Consegui as três estrelas não, galera, Pra você conseguir as três estrelas tem que passar com 30%, No mínimo que você pode perder da sua vida, Mas... Foi bom, galera, foi bom, mas foi difícil, beleza, galera? Agora vou nessa, Fica todos com Deus, Não esquece de dar aquele grande like pra trazer o canal, E até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau